Mas tem uma ótima oportunidade de estar explorando, de fato, a renda fixa nos portfólios nesse momento. Santucci, só uma coisa. Acho que é também importante ressaltar que a renda fixa nesse momento, ela também cumpre um papel maior de equilíbrio de portfólio, não é verdade? Excelente ponto, João. Uma das maneiras que a gente tem feito já, a gente fez ela em março, abril, que a gente foi jogando, neutralizando a duração média dos portfólios, foi adicionar títulos soberanos de prazo longo, uma parcela do portfólio. Para quê? Exatamente o que você falou, João. Como o nível de juros é alto, caso haja uma situação de uma desaceleração forte, ou, eventualmente, uma aversão a risco, seja algum risco geopolítico, coisas que a gente, não é muito o cenário base nosso, o João falou de pouso suave, mas, por acaso, via um cenário meio que de cauda, uma recessão muito grande, ou um cenário de aversão a risco, que a gente não tem como se desenhar, mas pode acontecer, os juros, eventualmente, podem fechar, os ídolos podem fechar. E tendo um pouco de exposição nessa duração mais longa em títulos soberanos, normalmente, as pessoas vão ver a fuga de dinheiro para o dólar e, para a compra de títulos soberanos, é a reação clássica dos mercados em aversão a risco. E você capturaria isso, seria um equilíbrio do portfólio, como o João falou, ter uma parcela do portfólio de renda fixa investidos em títulos soberanos americanos de longo prazo. O que seria esse longo prazo? Assim, é... A outra parte da renda fixa está bem mais curta. Então, é uma forma de compensar e a duração média deste portfólio de renda fixa está mais ou menos ali centrado nos sete anos. A outra parte da renda fixa está bem mais curta. A outra parte da renda fixa está bem mais curta. A outra parte da renda fixa está bem mais curta. A outra parte da renda fixa está bem mais curta. A outra parte da renda fixa está bem mais curta.